Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais uma aula de aula. Esta é a aula básica de inglês, e esta é a aula número 2, meu querido amigo. Isso é certo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda parte. Vamos dar uma lembrada na primeira? Primeira aula, a zero bala de todas. O que aconteceu? A gente simplesmente aprendeu os subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. E também treinamos já com algumas frases. Só que a partir de agora, o nosso treinamento é para a gente conseguir construir frases, identificar quando pessoas falam frases básicas, obviamente. Mas não se preocupe, você vai chegar lá. These are the first steps. Esses são os primeiros passos. Se você já tem alguma experiência, é sempre bom relembrar. E o que nós vamos relembrar, revisar ou aprender de uma vez por todas, é conseguir fazer algumas frases, falar algumas coisas. Right? E para isso, nós vamos aprender um tempo verbal. Esse tempo verbal é o que muitos grammar lovers gostam, que é o present simple. É o present simple. Alright? O present simple é o mais legal que eu acho nessa jornada de aprendizagem de inglês. É que, claro que a gente vai sempre comparando com o português. A nossa base é o português. Então, tudo a gente pensa em português para depois ir treinando e aprendendo a falar outros idiomas, certo? Eu vou colocar algumas frases aqui. Por exemplo, eu trabalho. E em português ainda tem o tu, né? Tu trabalhas ou você trabalha. Não é isso? Você trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Ela trabalha. Vou botar o ela aqui também. Ela trabalha. Nós. Nós trabalhamos. Olha que doido. A gente não aprendeu isso? Poucas pessoas usam, né? Em português. Pelo menos aqui no Brasil, poucas pessoas usam. E eles... Eles... Trabalham. Aqui no vós trabalhais, a gente usa mais o... Vocês... Trabalham. Right? Então, observa que em português... Remember, this is an English class. Mas como a gente está bem no comecinho, eu vou fazer essa comparação para te dar uma relaxada. E você vai ver que em English is much simpler. Bem mais simples. Olha só. Quando a gente faz uma frase no present simple, que é o nosso presente, para cada subject pronoun nosso, a gente tem que mudar o verbo. Então, eu trabalho. Tu trabalhas. Ou você trabalha. Ele trabalha. Ela trabalha. Nós trabalhamos. Vós trabalhais. E eles trabalham. Right? Mas em inglês, meu amigo, é muito mais simples. E na verdade, isso aqui é o verbo trabalhar. Trabalhar. There it is. Trabalhar. Right? Good. Let's take a look at English. Shall we? Here we go. The verb is to work. And it's very, very important que você entenda que o to work é simplesmente o infinitivo do work. É como você vai encontrar no dicionário e tudo. É o infinitivo. É o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? Trabalhar. Ser. Estar. Andar. Comer. Ir. Tudo isso é infinitivo. Take a look. I. Remember? I. Work. You. Work. E aí, lembra de quando a gente usa o it? Por exemplo, work não é só trabalhar. trabalhar pode ser trabalhar, funcionar, ok? E ainda tem outras, existem outras coisas que a gente pode falar com o verbo work, ok? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Here we go. So, I work. You work. Lembra daqueles subject pronouns que a gente tem que falar, por exemplo, esse computador funciona? Funciona. Funciona. Tá funcionando, funciona. Vai ser o it, right? It works. He works. She works. E aí, a única diferença é que tanto pro it, he and she, a gente vai colocar um s aqui. Esse s significa plural? Não. Eu já escutei muita gente dizendo, não, a gente tem que botar quando é he and she, a gente põe o verbo no plural. No plural porque a gente coloca um s nos nossos substantivos plurais, certo? No caso aqui, não tem nada a ver com plural. É simplesmente a única conjugação que você vai fazer. I work. You work. He works. He works. She works. It works. It works. Right? Depois, volta tudo comum. They. Vamos botar o we primeiro. We. Work. You. De vocês. You. Work. And. They. Work. That's it. Great, isn't it? Então. Pronto, você já pode falar, eu trabalho. I work. Ela trabalha. She works. Ele. He works. O computador. It works. Nós. We work. Vocês aí. We work. And so on. Great, isn't it? Ok, good. Vamos fazer com outro verbo? Por exemplo. Eat. Comer. Can you help me? Você pode me ajudar? Vamos lá. I. Eat. You. Eat. Eat. He. He. Eats. Ok? He eats. She. Eats. Se for it, também a gente vai usar com it eats. Mas é muito pouco comum a gente falar it eats. Ok? We. Eat. You. De vocês. Eat. They. Eat. So it's very, very simple. Very, very simple. Lembrando que esse present simple, esse present simple, é pra dizer, é pra gente utilizar em algumas situações. Quando é que a gente usa, vou botar um tracinho aqui, vou botar um tracinho aqui, ok. Present simple. Present simple, a gente usa pra algumas coisas. Por exemplo, a habitual action. A habitual action. Uma ação habitual. For example, I work in my house. Aqui ó. I work in my house. Or, I work at home. Como é mais fácil de lembrar. I work at home. Right? I. I eat. I eat. Rice. Arroz. Everyday. O que que é o everyday? Todos os dias. Excuse me. Então, é uma ação habitual que acontece periodicamente. Uma outra, uma outra, que a gente usa muito também pra esse present simple. It's a permanent situation. A permanent situation. For example, I like movies. I love bananas. I love bananas. I like movies. I like series. That's present simple. Ok? And it's... É mais ou menos uma permanent situation. Porque eu só tô dando esse exemplo pra você entender como funciona o present simple. Right? Muito bem. Agora, pra gente... Pra gente fazer as frases, a gente só precisa agora pegar alguns verbos que são bem comuns. e aprender esses verbos. E depois, a gente utilizar complementos. Pronto. A gente já consegue fazer várias frases. Let's take a look at the verbs. Here we go. Ok, good. Antes da gente aprender alguns novos verbos, observe que em inglês... Em inglês... É uma coisa muito simples. Todo verbo... Todo verbinho... Precisa... De um... Subject. Alright? Então, por exemplo... I work at home... Tá aqui o subject pronoun I... E depois o verbo. Se você quiser... Dizer, por exemplo, John... Você pode dizer John... No problem. John... Onde é que tá aqui? Tá aqui. John... Works at home. He works at home. The computer works just fine. The computer works well. O computador funciona bem. Or... It works well. É muito importante que você entenda que a partir de agora... Todas as frases que você fizer... Vai precisar de um subject... Que pode ser o subject pronoun... Ou simplesmente o subject... Que pode ser John... Carlos... The house... The table... The microphone... The computer... Tudo isso é subject. Ok? Junto com o verbo. Sempre. 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 Não importa o verbo. Vai ser sempre... Um subject... Ou subject pronoun... E o verbo. Daí pra frente... A gente coloca a complexidade... Que a gente quiser. Right? Good. Vou fazer um desafio aqui pra vocês. Vocês vão agora descobrir e me dizer... Vocês vão me dizer aí... Esses verbos aqui, ó. Eu até guardei numa listinha aqui embaixo. Tudo bem. Tudo bem. Aqui nós vamos... Esse aqui, ok? Esse aqui. Vai olhando aí. Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu botar o meu microfone mais perto. Esse aqui. E esse aqui, isso mesmo. Que eu estou olhando na outra tela, vai. Alright. Good. Pode me ajudar aí agora? Esse aqui. Drive. That's right. E esse aqui. Buy. Open. E levantar da cama. Get up. Alright. And. Study. Right? And study. Vou pegar o exemplo do study. Vou botar o exemplo do study. Here. I. Study. You study. Opa. You study. Agora que vem uma diferença. He. Studies. Studies. Como escreve. Muda. Isso vai ser importante para você agora? Não. It's not going to be very important for you. A pronúncia. Studies. She. Studies. Existe uma regrinha. que durante outras lives e outras coisas a gente pode discutir isso aqui. But right now, para o seu treinamento, that's not very important. Porque tem aquela regrinha, se terminar com Y, você tira o Y, bota o IAS. Isso não ajuda na hora de ler, você lembrar para falar. A única coisa que você tem que lembrar é que é in the present, she studies, he studies, John studies, Mary studies, e aí vai para todos os verbos aqui. Right? I drive, you drive, she drives, it drives, they drive, John drives, Mary drives. Right? Good. Então agora, eu vou mostrar para vocês uma listinha que não é para você, não é para você decorar. É só para você perceber quais são os que a gente vai mais usar aqui. Alright? Do lado eu coloquei a tradução, mas vamos dar uma olhada primeiro, só nos verbos aqui. Eat, drink, work, go, talk, speak, have, sleep, need, want, Believe, stay, do, read, come, close, open, sell, Wear, walk, run, watch, listen, like, love, hate, sand, see, and hear. Right? So far so good essa primeira parte aqui? Me fala uma coisa, desses verbos que eu apresentei para você, lembre-se que você vai poder baixar este PDF, vai estar aí disponível para você. Tem algum verbo desse aqui que você não sabia? Tudo bem que você tem a tradução aqui, mas só de eu mostrar aqui para vocês, você já sabia todos? Se sim, great. Great. A gente usa muito esses verbos. Se não, dá uma memorizadinha nesses verbos aqui. Eu vou mostrar mais uma lista para vocês que vai estar no seu PDF também, que é essa aqui, ó. Call. Know. Ask. Answer. Find. Forget. Remember. Cook. Sing. Lá, lá, lá. Buy. Arrive. Arrive. Think. Wait. Meet. Get up. Understand. Travel. Give. And receive. Receive. So, lots of verbs, right? Lots of verbs. Anyway. Na nossa próxima aula, na nossa próxima aula, we are going to learn como usar o subject pronouns, o verbo, com complementos. Mas se você já quiser ir adiantando, e se você já é capaz, você já pode fazer algumas brincadeirinhas. Por exemplo, pegar este, estes verbos aqui, e fazer pequenas frases com o que você souber. Então, por exemplo, call. Call. Então, você pode vir aqui, vem no seu bloquinho, e coloca, I call my mom every day. I call my mom every day. Por que que eu sempre coloco o every day? Porque o every day é o melhor adverbio para treinar o present simple. Então, começa a fazer frases de coisas desses verbos aqui que você faz todos os dias. No caso aqui, eu complementei com my mother. My mom. Então, você volta aqui no PDF, coloca, for example, ask. Ask. Vamos lá. E você pode alterar, por exemplo, John, he asks questions every day. Faz muito sentido? Não, mas é bom você treinar. John asks questions every day. right? Good. E assim, e por aí vai. Até você conseguir fazer uma frase com cada verbinho desse aqui. Lembre-se, in the present simple, por exemplo, forget, é uma coisa que, uma coisa que não é muito comum a gente falar in the present simple, mas é comum de acontecer. Por exemplo, forget. I forget my keys every day. she forgets the book every day. Essas primeiras frases, elas podem não fazer muito sentido, mas mecanicamente para você vai te ajudar muito. Muito. All right? Good. Any questions? questions? Se você tiver alguma question com relação a alguns desses verbos aqui que eu acabei de mostrar para você, don't worry, deixe aí nos comentários and we are going to help you. All right? Não esqueça de baixar este material. Você pode baixar essa lista aqui e fazer as frases que você quiser on a piece of paper, num pedaço de papel. All right? That's it, guys. This was class two. Essa é a aula dois do ciclo básico. Agora eu falo basic course. Vejo vocês on class number three. See ya. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.